Primeiro-ministro russo do Cónsul-Geral Timor-Leste do Belfast, do serviço de dia, com assistência do Timor-Oansira. Cónsul-Geral Timor-Leste, designado do Belfast, Irlanda Norte, terça-me, assomou o primeiro-ministro de cima da orientação, antes da desloca da Irlanda Norte, e a final do fulano de outubro-me. E assomou-me, se o executivo do subazente consular-me, ato representante de dia que está Timor-Leste e a Reliú, onde foi assistência para Timor-Oansira e a Belfast, Irlanda Norte. Depois foi assistência para a Sira. A Sira tem a comunidade de Sira e o contato regular com o Sr. Embaçador, Sr. Embaçador João Paulo, para organizar o ensaio da barreira do a Sira, a comunidade de Sira, a comunidade de Sira e a Belfast, onde, além de introdução para a Sira, e buscar atenção para a Sira e a Sira, a orientação do Sr. Primeiro-Ministro. Além do nosso governo, o nosso suba abril-seminas, ato ratou-mos mensagem para Francisco Nian, para Timor-Oansira e a Belfast, não é Sira, a Belfast, não é Sira, a Belfast. O nosso governo, o nosso orientação para o embaixador Timor-Leste, para a Correia Sul, António de Sabenevides, ato foi atenção máxima para o trabalhador Timor-Oansira, e a Rai Refere, e o Sira, a Belfast, a Sira, a Sira, e a Belfast, a Belfast, e a Sira, a Sira, a Belfast... Mateus Romário, bem-vindo-se, Amém.